Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Celina Brigadeiro e eu faço brigadeiros gourmets. Então, se você não me curtiu, começa a curtir agora e me seguir também. Eu faço muitos brigadeiros, tem mais de cem receitas diferenciadas e gostosas para você, tá bom, meus amores? E hoje eu vou estar aqui ensinando você a montar uma cesta, não é de café da manhã, tá? É uma cesta de presente para sua mãe, então é uma cesta especial para o dia das mães. Então você vai precisar de uma cesta, tá? Você pode ser essa cesta ou qualquer tipo de cesta que você preferir e você achar alguns papéis para preencher a cesta, tá vendo, ó? Você vai usar esses papeizinhos aqui só para dar um, assim, tipo, um movimento na cesta para ela ficar muito lá embaixo e você tem que pôr muito o produto, tá bom, meus amores? Então a gente vai usar isso aqui e aí a gente vai precisar, tá vendo, ó, desses papeizinhos aqui e aí você vai colocando nas cestas aqui, ó, para ela ficar bonita. Então você vai colocar assim de um jeito que ela vai ficar caidinha aqui, ó, tá bom? Ó, bonitinha. Aí você, como eu tô com a dia das mães, tô usando vermelho, tá? Então você pode colocar rosa e vermelho e fica bem bonito. E aí você vai, assim, trabalhando aqui, ó, para ela ficar tá? Tudo fechadinha e ter, assim, movimento aqui embaixo, tá bom? Para ela ficar bem com os carinhos bonitos na cesta. Então, depois que você fez isso, gente, eu vendo muitas, às vezes, lá na loja, no Natal, Dia das Mães, e os namorados, as pessoas gostam muito, tá? E aí eu resolvi ensinar para vocês. Você vai colocar os produtos do seu gosto, tá bom? Então você vai colocar, por exemplo, um, 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 um chocolate, que toda mãe gosta, tô usando, ó, um chocolatezinho, ó, da Nestlé, você vai colocar um waffle, que delícia, esse waffle. Então, são coisinhas que você vai achar que a sua mãe vai amar, tá? Aí você vai colocar essas barrinhas de chocolate, que é doça a qualquer mãe, né? Então você vai colocar aqui, ó, isso assim, tá? Que essa, essa cesta tá aí pra frente. Aí você vai colocar, ó, um, um caputino, e você vai colocar os produtos que você quiser, ó. Nesse caso, eu pus aqui um bolo de pote, eu mesma aqui fiz, coisinhas que você mesmo fez, pra ficar charmosa, ó. Eu tô colocando essa canequinha, ó, e dentro dela tá cheio de bombons, tá? Esse bombons que o pessoal ama, você coloca aqui, e você vai ajeitando ela, ó. Olha que bonita essa embalagem, aqui tem bombons de chocolate, ó. Então você coloca, mas só você colocar aqui em uma embalagem bonitinha, já fica assim com um arzinho de presente, tá vendo, ó? E aqui você pode amarrar, ó, você pode amarrar, vai ficar bonitinho. Só pra enfeitar. Você pode colocar um pão de mel, gente, pão de mel é uma delícia. Então você coloca um pãozinho de mel aqui, aqui, ó, uma geleia pra sua mãezinha comer. Então você vai colocando e você vai arrumando, ajeitando aqui a cesta, tá? Não tô de frente pra vocês, então tá um pouco difícil. Aí você vai colocar, ó, uma caixinha de bombom, que você pode colocar aberta ou fechada. Aí você vai ajeitando as outras coisinhas, tá vendo? Tá vendo? Conforme você vai trabalhando, você vai vendo aqui como que você vai ajeitando pra ela ficar bonita na cesta, tá? Então esse é o pão de mel. Aqui, ó, são os biscoitinhos pra tomar com café, então você vai colocar aqui, ó. Você vai arrumando um lugarzinho. A cesta sempre é assim, gente. Você vai vendo do jeito que ela vai ficando bonitinha, tá vendo, ó? E aí essa cesta já tá pronta pra ser embalada, né? Conforme for, a gente agora vai, eu vou ensinar a vocês. Aí vocês vão colocando o que vocês quiserem aqui, se vocês quiserem preencher. Essa cesta aqui, nos Estados Unidos, onde eu estou, custa em torno de 75 dólares. Aí você faz o preço dos seus produtos e aí você faz o preço que você vai, vai cobrar nessa cesta, tá bom, meus amores? Você vai arrumando pra ficar assim bem bonito, ó, bem ajeitadinho, tá vendo? Então agora a gente vai colocar, vai fechar ela. Então agora a gente vai colocar, tá vendo que ela já tá toda avançada, é linda. A gente vai colocar, fechar ela com esse papel, esse plástico celofane, tá? Que você pode encontrar em qualquer lugar aí que vende coisas pra festa, né? Não é difícil de encontrar, não. Você vai abrir e medir mais ou menos o tamanho que você vai precisar pra fechar a sua cesta. Você vai medindo, ó. Você vai subindo, você quer essa altura? Você vai subir aqui, ó. Então a cesta é um pouquinho maior. Isso. Se sobrar, não tem problema. Se sobrar, não tem problema. Aí você vai subir até aqui, bateu, você vai cortar aqui. Esse papel, esse plástico que não é caro, tá? Um rolo desse aqui custa em torno de 5 dólares. Não sei quanto custa no Brasil, mas é simples de encontrar. Qualquer lugar que vende coisas pra artesanato, aqui pra gente comprar na Michael's. Aí, gente, olha só. Como que você vai ficar, ela vai ficar essa parte pra frente, você vai colar essa parte pra ficar bonito, ó. Tá vendo? Aí você vai, aqui você vai alterando e vendo o tamanho que você quer. Pra você fechar a sua cesta, tá? Você vê que é uma cesta simples, tá? Eu posso fazer mais chique, mais cara, com flores, com mais coisas mais caras. Tudo vai depender do seu bolso, tá? Então aqui, ó, é uma cesta simples, vai ser bem bonita. Eu tenho certeza que a sua mãe vai amar. Se você fechou aqui, gente, aqui você vai precisar de uma fita crepe. E a gente vai fechar agora, tá bom? Aí, gente, ó, você vai arrumar bem arrumadinho aqui, ó. Depois você vai cortar esses excessos, tá? E você vai ficar aqui pra você poder fechar ela. Então você vai fazer um cálculo aqui, mais ou menos como você precisa. E aqui você vai amarrar. Aqui, só pra você trabalhar a fita, você vai precisar amarrar aqui, uma fitinha assim, ó. Só pra você conseguir trabalhar ela. Antes de pôr a fita. Tá? Agora que você conseguiu pôr isso aqui, você vai fazer essas partes que estão sobrando, ó. Você vai conseguir trabalhar ela aqui. Aí você vai pôr uma adesiva, né? Uma, como chama isso mesmo? Fita crepe. Aí você vai fechando aqui, pra não abrir. É ruim fechar com a roupa, talvez eu vou ter que pegar a roupa. Vou tentar. Aí, gente, olha só. Você fechou ela aqui, ó. Tá vendo? Você vai fechar aqui, ó. Então a gente vai fechando umas detalhes. Tá vendo aqui? Você vai pôr a sua fitinha aqui. Pra eu ver o que é um trago, gente. Tem que trabalhar. Não, mas não ajuda muito. Aí você vai fechando. Até ela ficar totalmente fechadinha. Aqui. Isso. Aí você faz isso. Você vai cortar aqui. Bem rente. E agora a gente vai colocar o laço. Ok? Aí aqui, gente, ó. Vocês podem cortar aqui, ó. Esse é o seu excesso, tá? E agora a gente vai... Eu vou ensinar vocês a fazerem o laço. Então agora a gente vai colocar a fita, tá? Eu escolhi essa fita, que ela é bem bonitinha. E agora a gente vai fazer o laço. Então eu vou puxar aqui. Peraí que eu já vou fazer o laço. Eu vou medir mais ou menos o tamanho que eu quero. Vamos ver se eu consigo fazer o laço. Eu vou mostrar um pedacinho pra vocês. Aqui. Aí você vai fazer um laço normal, que ele é simples. E você não precisa fazer uma coisa grandiosa. Você só vai arrumando, né? Você puxa o laço aqui. E você vai arrumando o seu laço. Vem aqui. Você mede, ó. Pra ver se ficou o mesmo tamanho. Aí você... Vê o tamanho que você quer. Vendo? Se você quiser mais, você puxa mais. Se quiser menos, você puxa menos. Ó. E vai puxando. E vai ficando assim. Aí aqui... Você corta. Você pode cortar... Aqui, ó. Tá vendo aqui? Você pode cortar o tamanho. Se você corta assim, ele meio... Prontinho, ó. Vai ficar bonito. Vendo? Aí eu coloquei aqui o adesivinho. Aqui. Ficou lindo. As cestas do dia das mães. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Feliz dia das mães. Bye! Bye! Tchau! Tchau!